Olá, divos e divas! Hoje a gente tá indo lá na Rua Oscar Freire, aqui em São Paulo pra fazer mais ou menos o que a gente fez naquele shopping de rico, lembra? Sim, porque pra quem não sabe, Oscar Freire é uma rua que tem muitas marcas chiques e ricas. Sim, e caras. Principalmente muito caras. Principalmente muito caras. E a gente vai dar um rolê lá, aproveitar e ver o que tem de pau. Sim, a gente vai expor todas as marcas caras porque, gente, é aquilo que a gente sempre comenta. O povo cobra caro por coisa que não custa tão caro assim. Que a gente sabe. A gente vai ver lá. Sim. Tem lojas populares lá também, tá? Também, Oscar Freire tá se popularizando porque senão ela não se mantém, né, gente? Se a gente quiser comprar um presente de amigo secreto. Então a gente vai aproveitar e dar uma olhadinha lá também. Sim, não que a gente vá comprar nas lojas caras, tá? A gente vai… Nas populares duas, tem duas lá. Porque lá no meio também tem umas galerias assim, com lojinha avulsa. Galerias… Sabe, a gente vai fuçar. Vamos lá no Oscar Freire, fuçar as lojas chiques e caras. Let's go. Let's go, people! Chegamos aqui na Rua Oscar Freire. E todo mundo tá olhando a gente gravar, mas eu vou gravar porque é o nosso trabalho. É o nosso jobs, gente. É o nosso jobs. Por onde que a gente começa? Ai, aqui a gente tá bem no começo dela. Então é bom, porque a gente vai andar tudo e vai mostrar tudo pra vocês. Tá meio em obras ainda, ó. Sim, em obras. É que Lugar de Rico sempre tá em obras, reformando tudo. Porque sempre não dá certo o empreendimento, porque… Ai, que horror! Isso é verdade. É verdade. Adoro que o parol tá fechado e a gente não atravessa, vem. Aí depois que morre, atropelada, reclama. É. Gente, nós já paramos numa loja aqui, numa vitrina, que é utensílios pra casa aqui. Casas ricas, né. Utensílios de casas ricas. Não dá pra gravar muito, porque senão o povo xinga a gente. Mas olha ali, as panelas de rica. A taça ali, tá simplesmente R$52,00 uma taça. Vamos ver, eu quero provar pras pessoas que é caro. Olha, gente, R$52,00. Uma taça de vidro, que você vai na loja de R$19,99 e compra cinco. Nossa, uma taça de Chandon, Glornoidridown. É, com esse dinheiro eu compro uma garrafa de Chandon, não compro uma taça. Tem mais coisa ali, tem uma panela ali que eu vi. Então eu vou meio que fingindo que não tô gravando. Olha, eles foram um chocolate falso pra poder fingir. Chocolates chiques. Gente, conjunto de panelas em aço inoxidável, cinco peças, R$1.400,00. Baratinho. Tá em conta, né, meninas? Tá em conta. Acho que a gente pode aproveitar essa promoção de Natal. Gostei, ia ver até uma massa de coisa. Gente, o meu sonho era entrar ali e gravar tudo na cara deles. Pra expor essa puta vergonha que vocês fazem. Tem ali na Esqui, na Ozclean… Vamos na Ozclean, aquela dá pra ir. A gente vai ali olhar tudo, roupas caras e cafunas. Sim, olha esse Inside Team Connection. Parece uma loja de roupa, mas é uma padaria. É uma loja de chá, na verdade. Ah, eu acho chique, loja só de chá. Mas aquela ali, porque aquela ali, ela tem coisa cara de pouco tecido. Sim, o povo ama, né? Sim, a Ozclean. É, ama por status, né? Não é porque gosta. Exatamente, só pra os trinta. É só pra fingir. Chegamos aqui na vitrine da Ozclean. E eles estão numa coleção que parece tudo toalhas de vó, gente. Olha, as roupas… Aqueles travesseirão de vó, com um monte de estampa. Sim. O sapato, o que é isso? Tem o número um ali, que eu não tô entendendo. Um par… mil reais. Ah, será que é isso? Não, claro que não. Não é possível. Ai, eu não duvido. Será que é o conjunto todo mil reais? O sapato mais o vestido? É cada peça. Alguma peça, segunda peça… Ah, entendi. Primeira peça, acho que é isso. E olha essa bolsa toda retalhada. Toda esbruxincada a bolsa. R$2.597,00. Amigo secreto chegando, né, ó. A sua bolsa achando que tá velha, você fala que assim… É verdade. Olha, aqui eu mostro tudo mesmo. R$500,00. Tudo quase R$500,00, ó. Essa camisa, gente, de véio. E essa bermuda de leque, fica. Essa bermuda de soltar pipa na laje. Eu falo que eu vou fingir que eu não tô gravando nada, mas eu mostro… Tá todo mundo vendo o que eu tô gravando. Ó, a coleção Fátima Bernardes, Tendency. Olha essa loja aqui, essa de coisas de cosméticos. Cosméticas. Cosméticos. Ai, olha aqui, tem uns brilhos, gente, pro Ano Novo, ó. Essas são os brilhos pro Ano Novo, mas tá caro. R$270,00, uma alcinha dessas de lantejoula? Uma alcinha dessa que você encontra na Renner. Ah, não, gente. Olha essa sandália, Jesus! É feito de coisa reciclada, né? Parece feito de papel alumínio. Ó, blogueiras do It Yourself. Pude aproveitar e já reproduzir. Gente, olha esse sapato do espantalho do Mágico de Oz. Não, gente, parece uma pamonha. Parece uma pamonha embrulhada, o sapato. E tudo é de pamonha lá lá dentro, tudo é pamonha. Uma bolsa de corda. Gente, é super tendência essas bolsas gastas. Gente, eu tô chocado. Gente, nós paramos na frente de uma loja aqui. Que ela é bem bonita, a loja. Ela é toda colorida. Parece uma balada. Parece uma balada mesmo. Mas as lojas aqui da Oscar Freire tem uns conceitos assim, né. Mas aqui as roupas eu achei bonitas, mas bonitas. Eu também gostei. Não tão cafonas. Porque assim, se vai ser caro, gente, que seja bonito pelo menos, né. Porque aí a pessoa paga caro no bonito. Não tem ninguém. Como vocês podem ver, até atendente. Não tem consumidor. Não tem nada. Aí quando você quer que alguém te atenda, ninguém te atende. Olha esse vestido rosa, gente. Que chique! Olha aqui, como chama essa loja? É a Filite. 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 Olha o Teninho de véia, caminhar. Olha a tamanquinha ali atrás de minha calça. Que tendência, ó. Minha calça velha, você enrola na perna. As minhas calças da Blogueirinha rasgada, dá pra fazer isso. Ai, aqui é roupas de pessoas de entrevistas de emprego. Os trate RH. Isso. Olha, essa aqui, John Cena, amores, da Siberian. Qual o preço dessas? Eu faço valores. R$279,00, blusa R$250,00. Gente, acredite ou não, isso é o mais barato que tem no Oscar Freire. Comparando com aquelas previdas, né. Não tá tão caro, se você for ver. Gente, a tendência Larissa Manoela está pegando. A gente não falou lá no vídeo de tendências dela, ó. Tendência Disney fora da Disney. É o Mickey isso, gente, olha. Só faltou a orelhinha. A orelhinha e o salto do Mickey carregando. Mas ó, quando você for pra Disney, miga, não precisa gastar com a fantasia cara. Não. Já gasta com essa. Tá até mais em conta. Tá até mais em conta. Essa aqui é de loja de entrevistas de emprego também. Ah, essa aqui é de hétero rico, ó. Que não veste nada demais, mas compra caro pra vestir coisa assim. Isso. Você acha que vai gastar tudo isso, não, blusinha? Pois é, gente. Ali é outra galeria, ó, que tem. Ali tem até uma Riachuelo. Que é a coisa mais barata que tem aqui, a Riachuelo. Embora close errada. Embora close erradíssima. Ali embaixo tem uma Forever ali, que é a loja específica que a gente falou. Sim. De certo modo. Que é o que dá pra você ir de vez em quando. Não é sempre que dá pra ir também, né? Não, não é tão barato. É de vez em quando. Agora a gente tá chegando numa band rica e cara, gente. Porque é a dona John John. A gente já fez uma ação pra John John há muito tempo atrás. Sorteamos uma roupa da Pabllo. Foi, teve sorteio. Nunca mais teve condição de voltar pra comprar nada. Porque aqui é muito caro, gente. Olha ali os precinhos, vamos ver. Olha, um blazer, quase mil reais. Nossa. Por que que já não põe mil reais logo? Por que põe 998? Eu não entendo. Não é, quem tem mil reais tem dinheiro, gente. Pior que os looks assim, os looks da John John são bonitos mesmo, né? Eu acho chique, assim. Mas tá uma coisa meio frango pra assar. Meio pernil pra combinar com o Natal, a ceia de Natal, entendeu? Só tá muito reveillon, né? Tá. Os de hétero é uma tristeza, os homens. Olha aqui, roupas feias. Só o feminino vale a pena aqui. Feminainas. Gente, olha essa saia. Tem metade saia, metade de mini saia, ó. Chique. Bem super heroína, né, ó. Muito, né? Eu não sei se vocês, mas eu acho cafona a loja que põe a vitrine tudo branca. Sabe porque é ano novo? Acho que tá um cafona aí. Quanto é que tá os tristes aqui? Nossa, só a sandália em 600. Jesus amado. E olha essa bermuda, gente. Toda retalhada. Porque John John é isso, você paga por ter sido rasgado, retalhado, né? Olha ali, ó. Lojas ricas, vitrinas ricas. E tudo… Não parece mais de evolução ali, gente, dos looks? Olha ali em volta. Um monte de laço. Isso aqui é a loja Conceito da Melissa. E assim, todo mês a Melissa, ela muda de conceito, né. Aí hoje tá um conceito, aquela salsicha quando tá enchendo de carne dentro, sabe? Olha, é o conceito salsicha. São as salsuchas. Olha, gente! Vamos entrar na loja da Melissa. Deixa eu dar uma olhada. Vamos entrar na loja da Melissa. Olha quantas salsuchas. Gente, olha isso. Que conceito, né? E aqui na loja da Melissa tem um fundo, que é um cantinho das blogueiras, ó. Pra tirar foto do dia, o look do dia. É um cativeiro ali, ó. Amei. E a menina tá vendo as Melissa, né? A gente fala mal, mas quer. Você não sabe se é um capacete ou se é uma pochete. Olha, não dá pra ser assim, né? Deve ser a prova de bala, hein. É aquele capacete de gente ciclista, ó. Você põe aqui. Ó, Marilé, ó. Você põe assim, com a andar de bicicleta. Olha o meu cangaceiro espacial. Ai, as chinelinhas… Eu gostei dessa, gente. Não foi legal. Ele gostou, ele fez essa caponagem. Ele gostou. Ah, você tem uma igualzinha, né? Eu não tenho uma assim, não. É parecida assim. Que mentira, tem nada. Mas eu gostei dessa, quero. E a loja da Melissa é toda conceito, gente. Olha, tem umas mesas, tem uns trecos flutuando com umas Melissa dentro. Parece que a gente tá dando uma nave. As Melissa ficam em cativeiro ali, dentro de uma bolha, olha. Adivinha, o Felipe gostou de um modelo, vai experimentar. Fala mal e vai experimentar. Fala mal e vai experimentar, gente. Até se eu… Eu assumo mesmo, que eu falo mal e gosto. Ai, tem umas cafonas. Não é tudo que é boneco, não. É, gente. É sempre bom, né, deixar claro o quê. Olha isso aqui, por exemplo, o Felipe vai levar… Ai, cafona é, parece uma velha. Ai, mas eu achei tão fofinho. Olha, sapato de velha. Não, o povo gosta de você. Se você usa isso, todo mundo fala que é lindo. Vai eu usar isso, vão falar que é feio. Não tenho culpa, que eu tenho mais bom gosto. Não tinha o tamanho do Felipe, do que ele gostou, gente. Da dona Melissa. Chateado, só porque queria levar. Ah, mas a dona Melissa, sabe o que ela podia fazer? Ela podia mandar pra gente, ó. Podia, mas não vai. Tamanho 41, podia mandar. Porque a gente tá fazendo uma divulgação de grátis. Vambora. Não tem, não tem, gente. Chateadíssimo. Devo quebrar tudo. Isso, tá quebrando tudo, só porque não tem o sapato. O que que é? Agora tá numa moda de tudo fazer coleção da Hello Kitty. Gente, que não sei do nada, esse gato maldito voltou. Mas sempre teve um vai e volta, né, da Hello Kitty. Gente, a Hello Kitty, hein. Aquela, ele nem o cara tem mais, ó. Não. Até que eu tô curtindo mais. Mais minimalista essa daqui, ó. Não tem nada. Daqui a pouco, nem o laço tem mais. É chique. Ó, essa aqui parece que tá mais acessível. Tô achando que tá mais acessível essa. Essa tá mais acessível, ó. 120, perto dos outros preços. Tá, perto dos outros, realmente. Essa tá mais acessiveuzinha. Mas tá bem feio também, nossa senhora. Essa é uma coleção do… Tá. Do McLanche Feliz, ó. Do amarelo e do vermelho. Tá acessível, mas tá feio, gente. Não tá muito bonito, não. Aqui temos aquelas lojas que vendem aquelas decoração de Natal. Aquelas decoração de rico, sabe assim? Que é tudo temático. Eu nem sei onde esse povo enfia no restante do ano esse monte de coisa pra botar de novo, depois a cada ano. Primeiro que coisa de rico é a árvore de Natal que vai do chão até o teto. Não é caso dessa, é mais rico tem disco, a árvore ser gigantesca maior que a pessoa. Sim. Detalhe que tem um Mickey pendurado num laço ali, ó. A Disney fora da Disney. Eu falo que a Larissa Manoela tá dominando, gente. Vocês não acreditam? Temos a vocês da coleção Suzana Vieira, gente. Com tecidos de cobra, estampas de cobra. Esse aqui ali é o Miris Lama, ó. É famoso esse é o Miris Lama. Nossa senhora, achei bem que a foda. Achei horrível também, Deus me livre. Olha, perfumes. Perfume, os perfumes são caros. Olha, tá com desconto, ó. Mas olha aqui, ó. De 300, tá por 160. É daquelas, né, gente? É porque às vezes as coisas em promoção são tão caras que não tem diferença alguma, né? Às vezes não. Pra mim, não faz tanta. Normalmente, né? Sempre assim. Isso aqui tá muito de rico, gente. Isso tá muito de rico. Essa coisa meio assim, palha, sabe? Essas pinhas gigantes. São veados feitos de folhas, olha. Isso aqui não parece o cenário dos Xuxos Duendes, esses negócios. Não parece o cenário dos Xuxos Duendes. Olha isso. Olha, tem até uma blusa no chão, olha. E branca, sinais de riqueza. Olha a chinela, gente, de onça. Chinela da Dona Maria Braga e na padaria. Isso, eu comprasse o quílio. Olha, aqui eles matam pessoas de milhares. Jogos mortais. Olha o que eles, gente. É de brilhos. Você correr na academia, bafunda. Nossa. É chique. Muito chique. Olha, gente. Assim, né… Show da virada. Todo tem limite nessa vida, sabe? Mas não tá feio, não. Uma coisa que eu gostei também. Eu tô falando mal, mas eu gostei. Só pra falar mal de graça, mas eu achei bonito. Puxa! Olha essa pochetezinha aqui, ó. Minha mini pochete. Só cabe um cigarro dentro. Um cigarrinho, o seu bilhete único. O bilhete único. Vamos ver os preços. R$1.798. Shorts Sport, R$998. O mais barato é o porta isqueira e o porta é cartão. Que é o quê? É R$300. Ai, gente, isso aqui custa R$300? No 25 de março, é R$10. Gente, você põe debaixo da teta mesmo, que economiza dinheiro. É, olha. O homem pode pôr embaixo do saco. Olha, vestidos de casamento, de blogueiras. Porque elas casam tudo assim. Ah, elas não casam assim, que exagero. Casam sim. Isso aqui é pra pré-cerimônia. Sabe quando você faz a pré-cerimônia? É Tassianave. É Tassianave, pré-cerimônia. Olha, a Fátima Bernardi, gente. Olha isso. Primeiro que o manequim se mexe, é articulado. Isso aqui é a cara da Cláudia Leite. Achei a cara da Cláudia Leite. Achei. E olha aquele ali, com o guardanapo preso na barriga. Parece um… Sabe quando eles enrolam o talher no guardanapo? Tá com o talher, assim, ó. Tá levando o talher, que eu sei. Ladrão. Olha isso, gente. Cafoneira. Cafoneira isso, hein? Meu Deus do céu. Agora em São Manoel, não tem nem o preço. Olha aquele tênis. Sabia que quando não tem preço, você pode entrar e pegar de graça? Pela lei? É a lei. Sabia, dona Lógia, que tem que pôr preço em tudo? Tem que pôr preço em tudo! Olha ali, um brinco da Maira Medeiros aqui pendurado. É a do cara dela mesmo. Essa aqui tá de olho fechado, dormindo. Obrigada, tá cansadíssimo. Maniquins, claramente a gente, tudo com sono. Trabalhando. Aqui tem roupas bem natalinas, gente, olha. Essa aqui parece papel amassado, essa decoração. Só precisa imitar em casa, meninas. Gente, a gente zoa, mas de verdade, você acha que tem cabimento? Uma roupa dessa custar 600 reais? Esse macacão de veia, vermelho… 600 reais, isso, gente? Gente, é muito caro. Eu nunca vou me acostumar com esses negócios, esses três. Nunca vou me acostumar. Gostei desse conceito. Aqui é a Fireworks, ó. Baby, you're a Fireworks! Ó, a blusa Palmy é 2 mil reais. A calça Lari, de Larissa Manoela, é 700. Essa calça? Sim. E eu gostei ali do conceito sirigueijo ali, ó. Siricascudo. É o Sebastian, da Ariel. Ó, a lagosta. Olha esse cinto, gente. Parece a saia do Matheus, da Corrida das Blogueiras. Parece, parece. A dele é pior que essa, conseguiu ser pior que essa. Viu, Matheus? Você lançou tendência, você pega os seus direitos. E continuando aqui, né, gente, com essas peças maravilhosas e caras. Olha aquelas cheias de pérolas, que feia. Tem umas chiquetosas aqui, olha. Olha, essa… Ai, onde que tá chique isso? Essa aqui vem com uma jóiazinha, ó, dentro. Gente, mas eu não sei se eu sou muito chato. Quer dizer, eu sei que eu sou chato, mas não tô achando graça. Tô achando muito bonito. Esse não achou bonito, sendo simples. Não, esse é bonito, porque esse aqui dá pra você ir pro ano novo, sabe? Uma coisinha simples de ano novo. Praia. Uma coisa meio praia, ano novo chique, praia. Adoro essas lojas conceito que tem produtos de beleza com roupas. É café? Achei que fosse produto de beleza. Achei que é café, não era. E eu achando que é produto de beleza, os cafés, gente. Essa aqui tem até uma escada pra você chegar em cima, ó. É chique. Tem uma dificuldade, é. Tem uma dificuldade pra você chegar. Vamos ver o que mais, gente. Olha… Ah, esse aqui tá chique, ó. Só que não. De criança chique também, esse aqui. Ai, na Oscar Freire… A Rafa, você só comprou? Na Oscar Freire tem loja de criança também, gente, ó. Olha aqui as crianças bafuda. Criança closeira. É. Criança close. Coisa que a Maíra usaria. É, isso aqui já tava pra comprar pra Maíra, esse aqui, ó. Chegamos num lugar que tem uma vala. Um negócio enorme, ó. Mas aqui, gente, é o point das blogueiras de tirar foto. Aquela Frida ali tá mais usada do que tudo, coitada. Ai, você já postou uma foto com essa Frida, que eu lembro. Eu postei só a foto da Frida. Ah, sim. Mas é aqui, ó. As blogueiras, ó. Tem uns muros meio Tumblr, ó. Sim, esse aqui tá bonito no amarelo. Tira foto. Gostei do amarelo. Achei bonito também. E ali é onde as blogueiras tiram foto. Sim. E o Dior do Cat tirar foto. Eu vou tirar foto mesmo. Aí aqui, perto dessa vala, a gente vira… Tem uma loja ali, ó, que parece um banheiro, ó. Aí você entra pensando no que o quê? Pra mijar. Mas não é, gente. Não é pra mijar, é de comprar mesmo. Se esse lugar tinha que comprar um banheiro pra você usar. Não, olha as bolsas aqui. Tudo feia, estampada feia. Ai, é feia. É feia, sim. Olha, gente, que chique esse negócio de lingerie. Parece um poteiro. Lá dentro é tudo Tumblr. É, tudo Tumblr. Eu amei essa blusa conceito colar na escola, ó. Porque você pode anotar a cola da prova no braço e tampar com o zíper. Nossa! E aí, você abre o zíper e vê a cola. Quando o professor estiver chegando, você fecha o zíper. O que você achou? Conceito. É um conceito cola. É um conceito cola, gente. Gostei da tamanca, ó. Olha a tamanca! Você gostou mesmo? Achei diferente, né? É, diferenciada. Olha, amor, a bicha ali quase caiu lá dentro. Olha, essa cinta parece uma gravata. E tem uma ali toda furada, olha. É verdade? Comida pelas praças. Sempre tem, né? Achei bem Anne e Vitória, esses looks do zíper. Ah, é muito Anne e a Vitória mesmo. É, muito. Anne e a Vitória, né. Chique isso. Essa moda corda tá em alta, né, gente? Toda essa tamanca de corda, ó… É tudo barbante, gente. Você compra um barbante, dá pra você montar. É tudo barbante. Olha essa aqui. Olha isso. Quanto aqui é isso? As tamanca. 300, né? 300, 700, a bolsa. Nossa, né? Tudo caro. Caro, é com a corda muito caro. Olha, que piada de véia. A gente decidiu entrar um pouco na Forever, porque a Forever é uma das poucas lojas aqui que dá pra você entrar e gravar alguma coisa. E outra, gente, aqui na Forever, a gente fala de Forever, sempre tem umas coisas cafona também. Tem, ai, sim. Sempre dá pra reparar umas coisas cafona na Forever. Então, neste vlog da Oscar Freire, de coisas caras, a gente vai fuçar a Forever também. E tutapau, e tutapau. E tutapau. E tutapauzinha. Quase que eu bato na menina aqui, gente. Uma louca, doida. Gente, logo na entrada da Forever tem uma… Como chama isso aqui? Arara. Cheia de roupas de brilhos, olha que chique essa. Esse aqui é um topzinho, ó. Bem na Cardoso. Bem chique. Só serve na na Cardoso isso aqui mesmo, olha o tamanho. Esse aqui tá grandinho aqui, ó. Olha, gente, sem embrulhar o peru, ó. Tá na tendência essas roupas de embrulhar peru, né? Eu gostei de passar aqui, meu Deus. Olha, escama de peixe. Rau! Chique. Me ensinou minhas de mesa lacunação, né. É verdade? Olha, os crochês de pôr na mesa, gente. Vou pra mesa de Natal. Mesa Tumblr. Mesa Trumblr. Olha, também tem presentinhos, ó. Precisa de presentinho. Ó, meu amigo secreto vai ganhar isso, uma meia natalina. Ah, é uma maneira fofinha de dar uma meia, né? Sim, é uma maneira fofinha. Porque já que vai dar meia, gente, dá uma coisinha assim, né, eu acho. É, também uma meia de Natal, né, que é meio datada. Também acho. Ai, que gracinha! Olha, uma reninha. Olha, vai fazer por causa dos nossos vídeos de Natal, ó. É verdade, vamos levar. Olha, esse aqui parece um look da Taylor Swift naquela época country dela, sabe? E a peruca da cia, ó. Olha, a moda é cia, né? Todas as manequins são cias. Ai, gente, muito feia essa jaqueta manchada. Parece que derrubou café da metade pra baixo, ó. Café com leite. É, ao invés de você mergulhar o saquinho de chá, você mergulha isso. Olha isso daqui, ó. O quê? Quero ver, gente? Ah, que chique! A calça cheia de frufruzinho. É uma coisa meio hippie, né? Nossa. Nossa, essa aqui tá muito feia, gente. Olha isso. É uma feia, Jesus amado. Parece decoração de casa de gente de humanas. Gente, não parece? Não parece ser na Forevis. Na Forevis. E essa brusinha de margarida? Fala pra gente. Ai, amiga, como você se sente? É a Ju do Corrida das Blogueiras, ó. Ju! É a própria Ju, ó. Porque ela não usa nada de roupa, ela tá bem pelada, é a manequim. É a própria Ju. E a de cola quente, vocês não precisam perceber. Sim, essa é, gente. Porque a Ju manja das colas quentes tudo. Ju! Saudades. Ai… Não, e olha essa do lado, Felipe. Olha isso, como que usa isso, gente? Parece a roupa do Papai Noel. É, ó… Gente do céu, eu tô chocado com isso. Parece que precisava ir na corrida das blogueiras mesmo, daquela prova. Olha, eu adoro que toda vez que a gente vai pegar roupa, a gente derruba. Amei essa, eu quero. Girl Gang. Vamos usar. É bem blogueirinha, vamos levar a blogueirinha. Nós estamos subindo agora pro segundo andar da Forever. Porque aqui em cima é a parte masculina, mas também tem feminina. Feminina e masculina. 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 E a gente vai forçar, porque as roupas de homem também é toda cafona, gente. Aqui é uma coisa meio academia e meio lingerie, né. Assim, ao mesmo tempo. Aí você não sabe se é pra você malhar ou se é pra você ficar de lingerie. Gente, olha que cafonagem isso. Olha que cafoneira. Parece uma blusa dos anos 80, de véia. Não tem umas vó que usa umas blusas assim? Do Mickey, do Pato Donald. É tudo um negócio assim, ó. Olha essa daqui. Essa aqui é chique, ó. A gente tava com ela que tá assinando a coleção agora. Falei que ela dominou, ó. Etiqueta lá dessa Manoela, de qualidade. Tem uma blusa que eu tô vendo daqui, que é muito chique. Que é a coleção Castelo Rá-Tim-Bum. Ó, o Fih está ali dando uma olhadinha. Olha a coleção Castelo Rá-Tim-Bum, gente, do Nino. O que você acha, Fih, pra ceia de Natal? Gostei. É o Nino, ó. Meio frevo também. É, eu achei uma coisa meio freveira. Olha essa daqui, gente. É uma alusão de ótica essa blusa roxa. Olha, você fica meio até com uma vertigem, ó. Você olha assim, ó… Né, meninas? Achei bem… Tuto Pão. Porque agora a gente tá que nem a bloqueirinha. Quando você não sabe o que falar, você fala Tuto Pão. Que aí você já… Olha, gente. É uma coleção drag race, gente. Ai, amiga, olha! Acabou de apresentar pra gente um cinto da Off-White pirata. Isso. Ó, que tá sendo o quê? Super… Superbe… Superbe. Você que tava escrito Superbe, sabe? Aquelas coisas meio assim. Ai, Dona Off-White, olha a desgraça que você faz na vida. Porque você começa a ver nessas cafonagens, todo mundo quer fazer pirata. Todo mundo quer. Parece um cinto, gente. Pelo amor de Deus, olha isso aqui. A Larissa Manoela usando, ó. Esse aqui é dela, ó. Ai, nossa, tem umas coisas… Olha esse daqui! Eu tenho dois espíritos de vida, ó. Esse aqui, de oncinha. E esse aqui, de véia. Esse é pra você transar, e esse é pra você dormir. O duro é quando você coloca esse na esperança de transar e acaba dormindo. Isso. Olha isso, a calcinha tem uma entradinha, olha. Olha, gente, a trança tá um de metro. Isso parece um peixe. Parece mesmo. Gente, roubaram os olhos dela, a amiga… Pablos. É a Pablos, ó. Seu amor… Tá barriga arranhada. Me pegar… A coré vai tá fraca hoje. Tá tudo fracli. Ai… Aqui você pode ver, gente, uma linha exclusiva pra você que acabou de passar em enfermagem ou medicina, olha. Aqui você carrega o seu estetoscópio, que também carrega. O desfibrilador. Olha, aquele tá bem marmita, ó. Essa aqui é pra você vender salgado no hospital, ó. Você põe aqui. Tem umas garrafas térmicas e outros acessórios. Para o seu dia a dia, salvando vidas. E para o seu dia a dia, salvando vidas. Não condiz com preço, por exemplo. Porque é muito feio. E isso aqui parece calça que você compra em lojas de departamento, gente. Me faz uma linguiça. Não dá um diferencial. Olha o chinelo de cortina. Quanto é que tá os preços disso? Gente, é um absurdo. É mais de mil reais todas as peças aqui, ó. Nossa, não dava nada disso. Mais de mil reais, gente. Esse tecido, essa toalha. Essa daqui é uma reformulação da gravidade de Taubaté. Se você parar pra ver, ó. É o bicho dela. Quando você quiser carnaval, você veste isso. Como pode, gente? Que facada. E aí, chama Fitch. Põe o mesmo, chama Fitch, loja cara. Fitch que tá vazia. Não vem, né. Todas as lojas do Oscar Freire é meio vazia. Tem uns conceitos também, loja cara, ser vazia, gente. Tem, tem. Porque uma roupa que você compra, já paga o salário de todo mundo no mês inteiro. Acredito eu, né. Acreditamos. Porque o negócio é caro, mas o salário não costuma ser muito. Isso é verdade. Os funcionários, né. É bem isso. Agora a gente vai subir um pouco a Rua Augusta, porque a gente já fez a Oscar Freire. E a gente vai olhar umas lojinhas da Rua Augusta agora. Tem umas lojas que ficam pertinho aqui, se você subir um pouquinho a Augusta. Se você tiver por aqui, dá pra você passar que tem umas peças mais diferentonas. Gente, tem uma loja de transar ali em cima. Ai, gente, a loja de transar! Ai, a gente podia fazer um vlog na loja de transar. Vocês querem, gente, um vlog na loja de transar? Olha isso! Que chique! Parece um show de uma diva pop. Aqui é a Clube Vintage, ó. Tem várias coisas diferentonas. A gente já usou muitos looks bafos nas nossas coisas daqui. Olha, o amigo secreto nosso vai ter a participação de Lorelay Fox, né? Sim. Vai ter o Abby, a Maíra. E eu acho que a gente já achou o presente da Lorelay. Caso alguém tenha tirado a Lorelay, né? Gente, você que tirou a Lorelay, ó, essa é a chance. Gente! Muito bafo! Olha esse de baixo aqui, que chique, gente! Lindas, nossa! Olha, isso aqui é feito de palitinho de sorvete. Blogueira, né, amores? Também. Dobreza pega! Tchau, tchau.